Música Colossenses capítulo 1 Vamos continuar, meus amados Colossenses capítulo 1 Hoje nós vamos entrar no último versículo deste capítulo Mas vamos passar ainda pelo verso 28 O qual é Cristo em vós, esperança da glória Cristo em vós, esperança da glória O qual nós anunciamos Nós não anunciamos uma religião Nós anunciamos Cristo em vós, a esperança da glória Advertindo A todo homem E ensinando A todo homem Em toda sabedoria A fim de que apresentemos A fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Domingo passado nós estivemos olhando aqui Que toda nossa perfeição já está consumada em Cristo E Deus não está procurando perfeição em nós Mas a nossa perfeição está em Cristo Para isso Agora verso 9 29 Para isso É que eu também Me Afadigo Para isso É que eu também Me Afadigo Esforçando-me O mais possível Segundo a eficácia Que opera eficientemente em mim Maravilhoso Pai Nós te damos muitas graças Porque não existe nada fora do teu controle Porque não existe acidente de percurso Nem propósitos humanos Que possam impedir A tua manifestação e operação Nesta noite nós esperamos na tua verdade Revelada pelo teu Espírito Santo Em nome de Jesus Amém Queridos Paulo está falando aqui De uma operação De um esforço Ele está usando aqui a palavra Afadigo-me Afadigo-me Esforçando-me Agonizando Para que? Para que segundo a eficácia que opera em mim Este Cristo seja conhecido em cada homem E seja apresentado como perfeito A questão toda está nesta expressão Ele está se esforçando É a força de Deus através da fraqueza É o esvaziamento da nossa força Para que? A operação A energueia Essa palavra é formada de duas Em E ergos Ergos é trabalho Em Para ação de trabalho A energia De Deus que opera em nós Existe um esforço humano? Existe Toda a obra Do maligno É com a palavra de Deus Vamos para Gênesis capítulo 3 Versículo 1 Vamos verificar em Gênesis 3 1 Como é Que Satanás Entrou no jardim do Éden A serpente Era mais Era o mais astuto de todos os animais Selvagens que o Senhor Deus Tinha feito Ela disse a mulher É verdade que Deus vos disse Não com mais de nenhuma Das árvores do jardim? A expressão nessa Bíblia ali Não está boa É verdade Não é é verdade É assim que Deus disse A expressão é assim É assim que Deus disse Foi assim que Deus falou Que toda a árvore Está no jardim O que que ela procurou Quando ela entrou lá no jardim do Éden? Qual era o foco da serpente? Era a palavra de Deus E a questão com a palavra de Deus É uma questão interessante Porque São detalhes Às vezes você está dizendo a palavra de Deus Mas não está dizendo a palavra de Deus Na sua totalidade Na sua essência Quando a serpente Quando a serpente Perdão Quando Satanás chegou com Jesus Lá no deserto Ele disse assim O Senhor Tem todo o poder Então transforme pedras em pães O Senhor pode transformar pedras em pães? Não pode? Certamente que ele pode Então transforme-se Se está com fome Transforme as pedras em pães E Jesus disse assim Nem só de pão Viverá o homem Mas de toda a palavra Que Sai da boca de Deus Ele não disse de toda a palavra Que saiu da boca de Deus Mas da palavra que sai da boca de Deus E esta palavra que sai da boca de Deus Ela é comparada ao maná do deserto O maná não podia ser do dia anterior Tinha que ser do dia Daquele dia Maná fresco Maná atual Não era pão dormido Era pão da padaria Daquele dia É a palavra fresca Que sai da boca de Deus Que Jesus estava dizendo Nem só de pão Viverá o homem Satanás então Leva Jesus Até O pináculo do templo E diz o seguinte Também está escrito Aos teus anjos Dará ordens a teu respeito Para que eles te sustentem Em todos Eles te sustentem E ele esqueceu De citar Em todos os teus caminhos Ele tirou O em todos os teus caminhos Para que ele te sustentem Em alguma queda Você pode pular Só que ele tirou A expressão Em todos os teus caminhos Porque é aí Onde está o detalhe Da Bíblia de Satanás A Bíblia de Satanás É igual a Bíblia de Deus Só que onde Deus diz sim Ele diz não E onde Deus diz não Ele diz sim Deus havia dito De toda árvore de jardim Não comerás E Satanás disse De toda árvore de jardim Você pode comer Então Como é que nós vamos levar O homem perfeito Em Cristo É afadigando-nos E esforçando Para que toda A palavra do Senhor Seja absolutamente A palavra Cristocêntrica Por que Cristocêntrica Porque Tudo Que foi Escrito No Velho Testamento Estava apontando Para uma realidade Espiritual Que havia de vir O Velho Testamento É a flor O Novo Testamento É o fruto O Velho Testamento É a casca O Novo Testamento É o bago É a realidade Havendo Deus Outrora Falado De muitas maneiras Aos pais Pelos profetas Nestes últimos dias Ele nos falou Pelo filho A quem constituiu Herdeiro De todas as coisas Ele é a expressão Exata Do ser divino Quero Deixar Absolutamente Claro Deixar De modo Insofismável Que Deus Não vai revelar Mais nada Fora de Cristo Ele não tem Mais nada A nos contar Fora da suficiência De Jesus Cristo E quero dizer mais Tudo aquilo Que foi dito No passado Sábado Festas Lua nova É Que mais? Me ajudem aí Tabernáculo Sacrifício Tudo aquilo Já foi Plenamente Satisfeito Concluído Porque agora Nós temos A realidade Espiritual Que é Cristo E Cristo É o tudo Então Eu me esforço Eu viro Um leão Diz Paulo Eu viro Aqui Eu me afadigo Com todas As energias Que vem de Deus Para que nós Não nos distraiamos Da suficiência De Cristo Na nossa vida Este homem É uma coisa Tremenda Você começar A estudar A vida De Paulo Você vai perceber Que ele não Tinha outro Objetivo Na vida Ele dizia assim Esquecido Ele mostrou Os antecedentes Dele E são fantásticos Da linhagem De Israel Da tribo De Benjamim Hebreu De Hebreus Quanto a lei Fariseu Quanto ao zelo Que estava na lei Olha Perseguidor da igreja Mas ele disse Eu considerei Tudo isto Como perda Por causa Da sublimidade De Cristo Jesus Nosso Senhor E depois ele diz Assim Esquecido das coisas Que para trás Ficam E avançando Para as que Diante de mim Estão Eu prossigo Para o alvo Qual é o alvo? A soberana Vocação De Deus Em Cristo Jesus Ele era Ele era Cristocêntrico Ele era Centralizado Ele tinha Um objetivo Por isso Existe Toda uma Tendência Atual De minimizar Paulo Paulo agora Está sendo chamado Até de Homossexual Paulo é visto Como uma pessoa Fanática Na verdade Ele era Um obcecado Por Cristo Ele tinha Um alvo Na vida dele E ele se Ele A palavra Agonizo Que é Esforçando-me O mais possível Mas como? Pela sua própria Força? Não Segundo a eficácia Que opera Eficientemente Em mim Quando Zorobabel Estava no projeto Da reconstrução Do templo De Jerusalém E o templo Apontava para Cristo É uma figura De Cristo Ele Teve uma visão Do candelabro Que é uma visão Da igreja Uma visão Dos Das Oliveiras Que estavam Enchendo O azeite E como vai Construir Esse templo? Ele teve Uma palavra De Deus Em Zacarias Capítulo 4 Versículo 6 Em que Aparece aí A expressão Não é Pela competência Humana Não é Pelo poder E a força Do homem Mas é Pelo Espírito De Deus Zacarias Capítulo 4 Versículo 6 Zacarias Então eu vou ler Prosseguiu ele E me disse Esta é a palavra Do Senhor A Zorobabel Não por força Nem por poder Outra versão Diz Violência Mas pelo meu Espírito Diz O Senhor Dos exércitos Não por força Nem por poder Mas é por força Mas que força? Não a do homem Essa daqui Cheira Muque Tem cheiro De CC Ela cheira A oferta De Caim A oferta De Caim Tem suor Ela não é Aceita Diante de Deus Toda Oferta Em que O homem Apresenta Com o cheiro Da carne Não aproveita Nada A carne Pode fazer Mas não é A realidade Espiritual A realidade Espiritual É Cristo Então nós Temos que Verificar Uma coisa Onde está O poder De Deus Está na Fraqueza Está na Loucura Da cruz Primeira Coríntios Capítulo 1 Verso 18 O apóstolo Paulo Está falando Aqui Desta Grande Revelação De Deus Primeira Coríntios 1 18 Porque a Palavra da Cruz É loucura Para os que Perecem Mas para nós Que somos Salvos É o poder De Deus O que é o Poder de Deus? A palavra Da cruz E o que a Palavra da Cruz É? Fraqueza Fraqueza Aí Nesse Mesmo Capítulo Paulo Vai dizer Assim A fraqueza De Deus É mais Forte Do que O poder Humano Quando Deus Se tornou Fraco Ele se Tornou Forte O maior Poder Revelado Neste Universo Para Mim Eu já Disse Isso Algumas Vezes Aqui E vou Repetir Não Foi a Criação Deste Mundo A Maior Revelação Do Poder De Deus Não Foi A Criação Deste Mundo Quando Doutor Adalto Esteve Aqui Em Londrina Este ano Ele falando Sobre a Criação Dos Macrocosmos Desse Universo Extraordinário Ele nos Contou Uma Experiência Que ele Com Outros Cientistas Fizeram Um Cálculo De Quanta Energia Foi Gasta Para Transformar 600 Litros De Água Em 600 Litros De Vinho Jesus Fez No Caná Da Galiléia O Poder Para Transformar A Molécula Da Água Em Molécula De Vinho O Poder Que Seria Necessário É O Poder De 100 Bilhões De Estrelas Do Nosso Sistema Para Ter Uma Noção O Sol Que é Uma Estrela De Quinta Grandeza Produz A Cada Segundo Quatro Bilhões De Toneladas De Matéria E Energia Quatro Milhões De Toneladas Quatro Milhões De Toneladas De Matéria E Energia A Cada Segundo Isso Corresponde A 125 Mil Carretas Carregando A Sua Capacidade Máxima De Matéria 125 Mil Carretas Dá Para Voltar Seis Voltas A Terra A Cada Segundo É A Energia Que O Sol Produz De Matéria Energia A Cada Segundo E Doutor Adalto Disse o Seguinte Para Produzir Duzentos Perdão Seiscentos Litros De Água Em Seiscentos Litros De Vinho Seriam Necessárias A Cem Bilhões De Estrelas Do Nosso Sistema Solar Do Nosso Sistema Da Nossa Galáxia A Cem Bilhões De Estrelas Produzindo Energia Durante Um Dia E Jesus Produziu Aquilo Sem Suar Água E Vinho Mas Para Jesus Suportar A Cruz Ele Suou E Vazou Sangue Para Ele Render A Vontade Humana A Vontade Do Pai Naquele Momento Em que Ele Se Colocou De Joelho No Getsemane Para Entregar A Sua Vontade A Vontade Do Pai O Sangue Verteu A Primeira Vez Não Houve Poder Maior Neste Mundo Do Que O Poder De Se Submeter Ao Vitupério Palavra Clássica A Vergonha Ao Escárnio O Deus Criador Do Universo Morrendo Subjude-se De 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 Pecado Que Ele Não Tem Não Cometeu Ele Se Submeter A Isto Simplesmente Por Uma Única Palavra Amor Por Causa Do Grande Amor Com Que Nos Amou Estando Nós Mortos Ele Se Dá Você Quer Saber Que Poder Maior É Esse O Criador Do Universo Pregado Numa Cruz Com Cravos De Ferro Limitando A Sua A Sua Ação Ele Debaixo Daquilo Sem Abrir A Sua Boca Você Acha Que Isto Foi Pouco Poder Você Não Sabe O que É Poder Ele Tinha Poder De Derreter Aquela Humanidade Que Estava Fazendo Aquilo Ali Virar Pó Nunca Nunca Mais Iria Achá-lo Mas Ele Estava Fazendo Uma Única Coisa Pai Perdoa-lhes Eles Não Sabem O que Fazem Então Paulo Tinha Que Se Esforçar Ele Tinha Que Agonizar Para Que Todo Homem Fosse Perfeito Em Cristo Na Na Sua Fraqueza O Poder Que Opera Eficientemente Nele Certamente A palavra Da cruz É loucura Para os Que se Perdem Mas Para nós É o Poder De Deus Por favor Meu irmão Entenda Uma Coisa Não Estou Falando De Teologia Da Cruz Nem De Mensagem Correta Da Cruz Eu estou Falando De Vida Tratada Pela Obra Da Cruz Porque Eu posso Saber Muito De Cruz Na Minha Cabeça Mas Na Hora Do Pega Para Capar Eu Tomo Posições Na Carne E Demonstro Que Cruz Nunca Passou Por Minha Teologia De Cruz Não Resolve Nada O Que Resolve É Cruz Internalizada Na Nossa Experiência Por Isso Que Paulo Diz Eu Quero Que Eu Me Afadigo E Eu Fico Um Brabo E Eu Luto E Eu Me Esvaio Para Que Cristo Seja Pregado E Toda A Perfeição Da Igreja Esteja Na Suficiência De Jesus Cristo Pastor Thomas Ainda Pouco Falou Uma Mensagem Maravilhosa Para Meu Coração Deus Já Desistiu De Nós Ele Ele Vai Fazer Um Remendo Para Nos Recuperar A Única Maneira De Deus Fazer Eliminá-los Eliminar-nos Lá na Cruz E Substituir O Nosso Eu Por Cristo O Nosso Eu É Irrecuperado Ele Fica Magoado Ele Fica Ressentido Ele Fica Bravo Quando As Coisas Não Acontecem Como Eu Quero Ele Ele Se Ressente Mas O Levar Ou Morrer De Jesus Diariamente É A Eficiência Da Cruz No Nosso Modo De Viver Eu Não Tenho Direitos Eu Não Tenho Prerrogativas Eu Só Tenho Um Caminhar Olhando Firmemente Para Jesus Autor E Consumador Da Fé Não Posso Desistir A Minha Desistência Significa Andar E Andar E Andar Vontade Às vezes A gente Tem Mas Isso É Carne Isso Cheira CC Isso Cheira A Perda Da Identidade Certamente Essa Palavra É Terrível E Nós Encontramos Aqui Em 2 Coríntios Capítulo 12 Verso 9 Um Homem Que Foi Até Os Páramos Aonde Ele Esteve Lá Nos Lugares Celestiais Ele Esteve Na Presença De Deus Ele Ouviu Coisas Inefáveis Que Não São Lícitas A Serem Contadas Aos Homens Mas Aí Deus Mandou Para Ele O Que Deus Mandou Para Ele O Que Mandou Foi Deus Um Mensageiro De Satanás Para O Fustigar Afim De Que Ele Não Se Exaltasse A coisa Que Eu Mais Gosto De Fazer Me Exaltar Eu Tenho Uma Tendência Muito Forte Por Visibilidade Por Lugares De Reconhecimento Se Minha Mulher Passa Por Minha Me Dá Uma Atenção Eu Já Fico Meio Murcho Isso Para Falar De Uma Criatura Só Muitas Pessoas Na Igreja E Aqui Vai Um Pouco Muitas Pessoas Na Igreja Entram E Querem Ser Simplesmente O Centro Da Igreja Meu Amigo Você Para Morrer Desaparecer Mas De Mãozinha Na Cabeça De Cuidados Nós Precisamos Desaparecer Para Que Cristo Viva Em Nós E Nós Sejamos Libertos E Ninguém Esse Negócio Esquecido Número Um Número Dois Número Três Isso É Coisa De Cinema Isso Não É Coisa De Experiência De Deus Não Fui Esquecido Louvado Seja Deus Ainda Que Meu Pai Minha Mãe Me Abandonassem Eu fui Aceito Por Deus Eu Fui Acolhido Por Ele Eu Fui Recebido Por Ele Então Paulo Que Teve Lá No Céu Lá Em Cima Deus Disse Assim Você Precisa Baixar A bola Vou Mandar Um Mensageiro Meu Aqui Meu Não Do Capeta Ou Como Dizia Uma Irmã Lá Do Rio de Janeiro Do Lapeta Canão Lá Um Mensageiro Maligno Pra Futucar E ele Diz Aqui Este Mensageiro Tinha Uma Missão Qual Era A Missão Não Me Exaltar Como Eu Gosto E Aí Ele Diz Aqui Nos Versículos Nove E Dez Quando Deus Ele Pediu Três Vezes Ao Senhor Pra Se Afastar Aquele Mensageiro E O Senhor Disse Não Vamos Lá Nove Dez E Disse Me A Minha Graça Te Basta Porque O Meu Poder Se Aperfeiçoa Na Fraqueza De Boa Vontade Pois Me Gloriarei Nas Minhas Fraquezas Para Que Em Minha Habite O Poder De Cristo Pelo Que Sinto Prazer Nas Fraquezas Nas Injúrias Nas Necessidades Nas Perseguições Nas Angústias Por Amor De Cristo Porque Quando Estou Fraco Então Sou Forte É Paradoxo É Coisa Totalmente Diferente Deus Começa Dizendo A Minha Graça Te É Suficiente E O Meu Poder Se Aperfeiçoa Onde Onde É Que O Poder Se Aperfeiçoa Por Favor Repita Isso Meu Amigo Esse Negócio De He Man Tirar A Espada Por Cima Da Cabeça E Botar Lá Para Grace Cole E Dizer Eu Tenho A Força Isso É Coisa De Feitiçaria E Depois Apontar Para A Cabeça Do Gato E Virar O Gato Virar Um Tigre Isso Aqui Não É Projeto De Deus Não O Projeto De Deus É O Caveira Aí Eu Pensava Que O Caveira Era O Do Demônio Não Senhor O Projeto De Deus É O Caveira É A Morte Não É A Vida Da Carne Não É A Morte Você Não Sabe Que Teosofia Inventada Lá No Jardim Do Éden E Desenvolvida Mais Assim Eloquentemente Por Madame Blavatsky E Pela Turma Dela Teosofia É Nada 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 Menos Do Que Antropocentrismo É Aquilo Que Satanás Disse Para Jesus Cruz Não E Arreda-te Satanás Porque Cogitas Das Coisas Do Homem E Não Das Coisas De Deus Ainda Pouco Depois Do Culto Veio Uma Senhora Conversar Comigo E Disse Só Se Lembra De Mim Eu Disse Fisionom Sim Disse Eu Estou Péssima Eu Disse Graças A Deus Graças A Deus Depois De Ouvir O Pastor Thomas Pregar Aqui Ainda Mais Enfaticamente Eu Estou Péssimo Eu Digo Seu Caminho É Ficar Pior Porque Se Você Tiver Pior Tem Mais Chance De Deus Operar Na Sua Vida O Fim De Si Mesmo É O Início De Deus Quando Você Desistir De Você E As Láguas Rolavam Ela Disse Eu Vou Chorar Digo Chore Minha Filha Chore Converta As Vossas Lágrimas O Vosso Riso Em Lágrimas Você Estará Sendo Muito Bem-aventurada Bem-aventurados Os que Choram Vamos Bora Começar Parar Com Essas Coisas De Carne E De Valorização De Homem Para Encontrar Aquilo Que Paulo Estava Se Afadigando Todo Homem Perfeito Aonde Em Cristo Na Suficiência De Cristo Na Obra Da Cruz De Cristo Aonde Você Vai Ser Aceito Glênio Por Causa Do Meu Salvador Jesus Cristo A Minha Senha No Céu É Esta Jesus Morreu A Minha Morte Ressuscitou E Me Deu A vida Dele Entra Michinho Toma Posta Do Teu Reino Não Tenho Lá Para Apresentar Mais Nada Que Eu Tenho Cada Vez É Desistindo De Mi Porque Quando Eu Sou Fraco Aí É Que Eu Sou forte Eu Dependo Da Graça De Deus Este Vaso Este Tesouro Diz Paulo Nós Temos Em Vaso De Que De Barro Para Que Para Que A Excelência Do Poder Seja De Deus E Não De Nós Mesmos Ou Que Para Esvaziar O Orgulho É Negócio Difícil Para Que Esvaziar Soberba Como Eu Não Sei Receber Presente Eu Sempre Quero Trocar Com Os Outros Quando Alguém Me Dá Um Jantar Eu Estou Logo Pensando De Um jeito Mulher Vamos Trocar O Jantar Que Ele Deu Com Outro Faz Um Jantar Para Outro Eu Não Sei Receber Presente Eu Não Sei Eu Não Sei Receber Graça Talvez Por isso Que o dia Do benefício Seja a véspera Da ingratidão Eu Não posso Aceitar Que Recebi De Deus Algo Tão Tão Profundo Mas Paulo Disse Assim O que Eu Sou Eu Sou Pela Graça Tudo Que Ele Fez Primeira Coríntios Capítulo 15 Verso 10 É Um Dos Textos Prediletos Do Meu Coração Mas Pela Graça De Deus Sou O Que Sou E A Graça De Deus Para Comigo Não Foi Vã Antes Trabalhei Muito Mais Do Que Todos Eles Todavia Não Eu Mas A Graça De Deus Que Está Comigo Agora Vamos Entender Que A Minha Graça Te Basta Porque O Meu Poder Se Aperfeiçoa Na Fraqueza Mas Pela Graça De Deus Eu Sou O Que Sou A Graça De Deus Vem Na Fraqueza E Pela Graça Eu Sou Que Sou Quando Eu Sou Mais Fraco Mais A Graça De Deus Se Manifesta Mas Eu Trabalho Não Eu Mas A Graça De Deus Que Está Em Mim É A Graça Operando É A Graça Operando E Isso Vai Ser Contabilizado Onde Mas Olha Bota Isso Na Minha Conta Aqui Porque Eu Fui Um Canal Onde É Que Está O Cano Aqui Nesse 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 Prédio Onde É Que Está O Cano Está Escondido Mas Quando Você Entra No Banheiro Bendito Cano Quando A Gente Dá Descarga Mas Que Coisa Boa Ter Cano Vai Embora Mas Quem Viu Cano Mas Entrou Pelo Cano Bendita Essa Água Que Chega Escondida Quando A Oração De João Batista Era Convém Que Ele E Que Eu Convém Que Ele Cresça E Eu E Eu Vi Uma Tradução Melhor Por Uma Irmãzinha Lá Do Interior Do Piauí A Melhor Tradução Desse Texto Foi Feita Por Ela Convém Que Ele Cresça E Que Eu Desapareça Eu Achei Fantástica Convém Que Ele Cresça E Que Eu Desapareça Eu Disse Olha Essa Precisa Ser Colocada Numa Nova Versão Da Bíblia E Boa Quanto Menos Pastor Thomas Veio Aqui Hoje E Falou Mais Cristo Menos Thomas Aí Dá Certo Thomas Mais Cristo Ponto Aí Ele Fez Assim É Vamos Agora Evandro Mais Cristo Ponto Benão Mais Cristo Ponto Não É Evandro Mais Cristo Menos Evandro Benão Mais Cristo Menos Benão Glênio Mais Cristo Menos Glênio Não Mais Eu Mais Cristo Isso Aí Tem Que Se Afadigar Ah Glênio Mas Isso O povo Já Tá Cansado Quem Tá Cansado É Quem Tá Cheio De Si Mesmo Que Ainda Não Experimentou O fato De Já Morri O irmão Ademar Diz que Outro dia Ouviu Cantar Numa Igreja Católica Aqui Um cântico Que nós Cantávamos Antigamente Aqui na Nossa Igreja Não Cantamos Mais Já Morreu Já Morreu Já Morreu Meu Perverso Homem Velho Já Morreu Foi Jesus Que O Levou Lá Na Cruz E O Pregou Já Morreu Já Morreu Já Morreu Meu Perverso Homem Velho Já Morreu A gente não canta mais ele não De vez em quando querem cantar um assim Mais eu 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 Agora tem uma coisa Paulo Morria Me afadigo Para que Cristo Seja tudo Em todos Meus irmãos Nós temos uma tendência Muito Terrível Eu pelo menos tenho De me distrair da suficiência de Deus De Cristo Eu me lembro que um dia aqui nessa igreja Many many years ago Falando língua estranha O Paul Lewis Velho amigo nosso Trabalhava na asa de socorro Ele disse que uma vez Ele estava aprendendo a pilotar nos Estados Unidos Era voo sem instrumento Então ele tinha o piloto O professor e ele Então ele fez o plano de voo Para ir de tal lugar para tal lugar Tinha Certos minutos Para chegar lá Então ele fez o plano de voo Tudo certo Entraram os dois Começaram a pilotar Quando chegou no tempo exato Ele não estava no lugar Aí ele virou para o professor e disse Para o instrutor e disse o seguinte O que que aconteceu? O instrutor disse Eu que quero saber O que que aconteceu? Aí O Paul Lewis disse Eu não sei Ele disse Você não percebeu Nós saímos com um vento de proa De repente o vento mudou de direção E passou a ser vento de popa Nós saímos com um vento a tantos nós E o vento mudou e passou a ser mais nós do que tinham E você não percebeu isso E nós estamos fora da rota Mais de 15 minutos Porque o vento carregou você para cá Aí virou para ele e disse assim Meu jovem O piloto que está pilotando Tem que estar sempre prestando atenção com os ventos contrários Porque eles são sutis E eles vêm desviar você da rota Nós não prestamos atenção E as coisas começam a atirar Quando você vê Você estava indo para cá Está indo para cá E aí perde o foco E Paulo estava ó Suando Sabe para quê? Porque a igreja De Colossos Tinha perdido Jesus de vista Sabe por quê? Porque o gnosticismo Doutrina do conhecimento Estava tomando incipientemente Conta do pensamento naquela região E Paulo Sem nunca ter ido lá Escreve a cartinha Para os crentes Dizendo Vocês Esqueceram Do alvo Toda a obra do diabo É contra Cristo E ele quer que a gente Distraia a cabeça De Cristo Ele vai botar tudo Mas o grande Inimigo dele Por isso que ele é chamado De anticristo E eu às vezes Estou aqui E de repente Começo a voltar Para coisas velhas Que já passaram E tento fazer A ressurreição Delas Meu amigo Águas passadas Não moem Moinho Nós temos que voltar Para a suficiência De Cristo Aonde é que está A suprema Grandeza Do seu poder Efésios 1 Vou terminando aqui Que nós temos ceia Efésios 1 19 e 20 Os que cremos Segundo a operação Da força do seu poder Que manifestou em Cristo Ressuscitando-o Dos mortos E pondo-o A sua direita Nos céus Toda a sobreexcelência Grandeza Do poder de Deus Está em Cristo Eu me lembro Desse texto aqui Esse texto aqui Um dia Bem aqui nessa igreja Eu tinha ido Visitar A Leonie Leonie Tinha sido Uma moça Que Era Enfermeira Ela estava fazendo Vacina Com aquelas pistolas De vacina Lá na exposição Lá na exposição Era um desses Vírus que Vem momentâneo Que passa E a secretaria De saúde E ela com aquela pistola O povo entrando E ela E o povo entrando E ela dando de fasto De repente De repente Ela pisou Num pau redondo Que estava Que estava atrás E rolou E caiu Em cima Do meio fio Houve Fratura Do cócci Com secção Do nervo ciático E ela foi Para a santa casa E foi operada Lá na santa casa Por doutor Pedro Garcia Cirurgia E ele disse Depois Para ela Você ficou Paralítica Trinta e dois anos Trinta e dois anos Dois filhos Organista da igreja Cristão do Brasil A Jovita Que está bem Ali atrás Que conhece A história A irmã Lá Telefonou Porque para ela Qualquer pastor De qualquer igreja Evangélica Protestante Era tudo igual Ligou para mim A minha filha Tinha nascido Tinha um conhecimento Lá Ligaram Vem aqui Que tem uma mulher Da sua igreja Que está muito mal Aqui Está chorando Só chorando Eu fui lá Cheguei no hospital Ela só chorava E eu tenho Já paura Mulher que chora Porque minha mulher Chora à toa Se eu às vezes Faço assim Minha cabeça está doendo Ela já chora Pensando que eu estou Brigando com ela Ela é muito sensível É um pouco de exagero Mas eu tenho Muito medo Eu não sei Minha mãe chorou Toda a gravidez A minha gravidez Ela não queria mais O filho Ela estava com 43 anos Eu sou um filho Rejeitado Ela chorou Os 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 Dez Meses Não foi Doze Que é Gravidez De jumento Doze Meses Os Dez Os nove Meses Foi choro O tempo Todo Eu acho Que é por isso Alguma coisa E eu cheguei lá Quando ela começou A chorar E eu disse Deixa eu fazer Minha obra Profissional Ligeiro Eu tenho que fazer Agora um trabalho Profissional Peguei o texto De Marcos E comecei a ler Sobre a cura Do paralítico E ela chorando E disse Olha Jesus Curou um paralítico Puseram o cara lá E eu li E fiz oração Senhor Tu podes todas as coisas Em nome de Jesus Amém Cai fora Foi embora Se você Disser assim Você Eu fiz Profissionalmente E nesse tempo Deus estava trabalhando Muito comigo Duas semanas Depois Uns dias depois Aquela moça lá Jovita Disse assim A Leonita Mexendo as pernas E eu pensei Comigo Han Quando você mata A bicha E tira o couro Ela ainda mexe As pernas Ato reflexo Deve ser alguma coisa E bem aqui Aqui nesse Bem aqui Fazendo estudo Eu estava lendo assim E qual a suprema Grandeza do seu poder Para com os que cremos Segundo a eficácia Da força do seu poder O qual exerceu Ele em Cristo Ressuscitando Dentre os mortos E fazendo-o Sentar à direita De Deus Nos lugares celestiais Eu levantei a cabeça E Leonita Estava no meio Desse corredor Andando De lá para cá E eu olhei para ela E disse assim É você Minha filha Ela disse Sou eu Agora quem vai ficar Aleijado Sou eu Eu é que vou ficar Paralítico Depois do culto Nós sentamos aqui Nesse primeiro banco Ela disse Jesus me curou E aí eu baixei Minha cabeça E fui fazer uma oração Eu já estava pensando Sou curandeiro Agora eu vou fazer O negócio aqui E ele disse Só uma coisa A minha palavra E enviou A minha palavra E os sarou E os livrou De tudo quanto Lhes era mortal Deus tem um compromisso É a sua palavra Revelada no seu filho E aí eu me esforço Aí eu sou Aí eu fico valente Aí eu brigo E se você quiser Tirar de isto E disso aqui Nós vamos ter que Criar problema Nós só temos um caminho É a suficiência de Cristo Isto é terrível Mas isto é A verdade A mensagem que você Acabou de assistir Faz parte do Ministério De Comunicação Palavra da Cruz Temos um grande acervo De estudos bíblicos Em áudio e vídeo Distribuímos também Gratuitamente O jornal mensal Palavra da Cruz Entre em contato Conosco pelo fone 0 operadora 43 33 72 8900 Ou pelo e-mail Livraria Arroba Pibilondrina Ponto com Ponto BR Visite-nos pelo site www.livrariapibilondrina.com.br Ou acesse www.pibilondrina.com.br Graças e paz E aí E aí E aí E aí Obrigado.